Bora, Bill! Bora, Bill, pedalar! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Oi, gente, eu tô pedalando aqui nessa asfalto aqui de novo. Todo dia eu saio pra pedalar. Aí lá vai eu mais uma vez. ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não esquece de ativar o sininho, deixar o like e quem não é inscrito no meu canal, inscreva aí. É Daniel Resenha de Jareis. Fui.